Respondendo a dúvida pra vocês aqui, essa aqui é a famosa Catedral de Sevilha que todo mundo conhece com toda certeza Ela é a maior catedral da Espanha e a terceira maior do mundo É muita coisa! Muito linda! É o Cachão Buscar Pé! Começamos assim o nosso vlog de hoje, porque a gente tá num hotel! Bom, vocês viram ontem que a gente fez o camping Gente, começar a mostrar por essa cama, né Tiagueiras? Eu acho que ela tem uns dois metros, gente, é muito grande, pelo amor de Deus! Bom, a gente tá aqui no hotel HR? HR! Enfim, é o nome do hotel aí, gente! E aí a gente alugou esse quarto, vou mostrar tudinho pra vocês Então vocês já viram uma cama muito grande, uma banquetinha Aqui uma área pra café, que inclusive já bebi Aqui uma área de computador, que inclusive já atendi cliente aqui hoje Uma cadeirinha Aqui a gente tá de cara com a piscina, aquela parte toda ali é piscina Deixa eu mostrar aqui no segundo andar pra vocês, pra vocês viram a piscina? Sente ali Só subir um pouquinho ali da piscina Aí aqui ó, o cafezinho que eu mostrei pra vocês Aqui tem um barzinho, que obviamente paga pra comer, né? Mas aí a gente já tinha comprado algumas coisas ontem Eu já pus na geladeira, pus minha água Aqui tem os biscoitos Aí tem um guarda-roupas enorme Gente, mas esse hotel é um dos mais bonitos que eu já fiquei, sério Essa madeira escura, né Tiagueiras? Aqui tem o espelhinho Olá, que tal? Aqui é a parte da shower, né? Da banheira, com chuveiro NH o nome do hotel Eu coloquei aqui porque como a gente tava no camping ontem Eu tinha muita coisa pra secar, então eu tive que botar já Tem umas roupas ali que eu ainda vou secar Aqui é a parte, Tiagueiras apaixonou porque tem uma porta, ó A porta fecha todo o banheiro Olha aí que legal Fecha todo o banheiro Ou se eu quiser usar o vaso e o bidê Que inclusive tem um telefone ali que eu não sei pra que serve Acho que é alguma emergência Se eu quiser usar só o vaso Eu pego a mesma porta e fecho aqui o banheiro Ah, eu achei genial E eu também Secador, sabonete Aqui já tem as minhas coisas Mas tem também ali shampoo, condicionador e creme hidratante E um espelho enorme Muito top esse hotel, gente Achei bonito, viu? Agora a gente já tá saindo Por isso que vocês estão me vendo de malinha Ó, a Tiagueiras pediu pra mostrar o geralzão Porque agora a gente vai sair A gente vai agora em direção à Praça da Espanha A gente aqui tá a um quilômetro da Praça da Espanha Esse hotel Então a gente vai lá pra filmar pra vocês E no final do vídeo ainda Além de mostrar toda a parte de perto aqui A gente vai falar pra vocês o preço que a gente pagou E por que a gente saiu do camping pra vir pra cá Porque quem tá acompanhando essa playlist aqui Todos os vídeos ainda tem vídeo antes aí Desde quando a gente tava no Algar A gente dormiu lá num colchão no chão Depois viemos pra um camping Dormimos no carro E agora nós estamos nesse hotel aqui Que é quatro, cinco estrelas no mínimo Porque é uma estrutura muito boa Eu vou saindo aqui Que aí eu vou filmar o corredor pra vocês E já vou finalizar Pra vocês irem com a gente lá pra fora Olha que lindo A estrutura dele O nosso quarto é o 217 Enorme Então, let's go Pra vocês aqui a área da piscina A gente saiu de lá Nosso corredor pra lá pra esquerda A gente vem saindo aqui, ó Que maneiro Eita Eu acho que eu preciso do cartão Sério, pra tudo tem um cartão agora Já voltamos Agora sim Epa, mas tá quente com força isso aqui Olha Vou mostrar a vista ali da coisa Olha que uma areazinha de cadeiras aqui Boa pra ficar Uma área de restaurante também Deixa eu ver se essa vista aqui é muito alta Nossa, dá pra ver o topo das árvores aqui, ó Deve ser alta pra caramba Vamos ver Ali tem a área da piscina Ali na frente eu acho que é um centro comercial E sim, minha gente É muito alta Olha que lindo Em surto Tem esse prédiozão grandão aqui Maravilhoso Isso aqui é no centro de Sevilha, né? Um hotel que a gente decidiu ficar aqui Ali, ó A NH Collection Hotels Tá quente, Carol? Mas vamos andar Porque a nossa meta é descer lá pra rua Vamos bater perna hoje A piscina ali Bonitona E a área aqui de comida Depois da hora que a gente chegar Se ainda der tempo Eu vou dar um tibu na piscina Até amanhã Amanhã Esqueça tudo Amanhã é surpresa Próximo vídeo, no caso, né? Então, deixa o seu like Inscreve no canal E partiu Dá uma olhada nessas camisetas Carol tá rindo aqui do meu espanhol É, tá rindo do meu espanhol Mas olha, a gente falou espanhol Em português e inglês ali Olha que maravilha Eu estou tremendo Olha, Tiago é da sua Tá aqui, ó Do Real Madrid tem aqui Tem outra do Real ali Do Barcelona também Gente, tudo assim É, o time, né? Provavelmente, né? Olha, esse aqui é do Navas, ó Keylor Navas Cad Keylor E o outro ali de Navas Olha que maravilha Todos os times espanhóis Provavelmente aqui, ó Esse é espanhol? É português, né? É, a única camisa Ah, não Ah, tem um do bairro de Munique ali Que eu tinha visto antes O United lá também Mas tem de vários times E do Barcelona ali Nossa, é muito legal isso aqui E assinadas, tá? West Ham E a de Portugal aqui Tá aqui também De Portugal E a do Real Madrid Em 2017 Toda assinada Aqui é o hall de entrada Do hotel que a gente tá E aqui, ó Tem esse paredão Sonho de consumo De quem coleciona camisa Saídinhas do hotel Nós estávamos lá em cima Lá arriba Testando Nesta Erpenhol E aqui é a saída do hotel Vamos em busca Da praça da Espanha E a gente tá andando De trotinete De dois, entendeu? Gente, mas olha isso Que gostoso Andar de pé? A gente pode andar de trotinete Olha aí É verdade E mostrando tudinho pra vocês Estão pensando o quê? Vão se embora, meu povo! Tá vermelho pra... Tá verde, tá verde Let's go, let's go, let's go Yuppie! Yuppie! Olha só, porque a gente vai estar indo pro lugar errado Caceta, já nem sei cadê o mapa Tem que parar Agora é o perrengue chique Chegamos, né? Antes de mais nada Chegamos aqui na Praça de la Espanha Plaza de Espanha Vou mostrar lá dentro pra vocês Mas o nosso perrengue chique É que a gente não tá conseguindo parar A trotinete Ela tá dizendo que não tá no lugar correto Vixe Maria E a gente tava ali Que é um lugar de deixar Mas ela não tava reconhecendo Mas enfim Cheguei lá tentar resolver E eu vou aqui filmar pra vocês Aqui tem um monte de charretezinha Com os cavalos Pra lá É a... É a... Esqueci o nome Que é o parque de alguma coisa Maria, alguma coisa Maria E aqui desse lado É a Plaza de la Espanha Eu vou ali filmar a plaquinha pra vocês Aqui, ó Pra vocês verem Não sei se vai dar pra ler Mas tá tudo escrito aqui, né? Zona Monumental Torre de Ouro Jardines de Murilo Palácio de San Telmo Casa de la Ciencia Fábrica de Tabacos O Teatro E ali em cima escrito Plaza de la Espanha E a gente vai andar Isso aqui Pra mostrar pra vocês E também conhecer Obviamente E a charretezinha Tá vindo ali Tiago era seu visto Conseguiu resolver Uhul Que ele tá vindo ali Então provavelmente Agora vai começar o tour Bom gente Chegamos aqui no interior Da Plaza de la Espanha Tem como entrar Dentro desse Desse espaço Todo Só que custa 18 euros A entrada Hoje nós queremos Mesmo fazer aquele Passeio turístico Sabe? Não sei Andar realmente Então a gente não vai entrar Mas a vista de fora Já é magnífica Então eu já fico imaginando Por dentro Na Tiagueiras Como deve ser E aqui ó Cheio dos azulejos Muito maravilhoso Com essa sombra linda Maravilhoso Gente Ali tem uma torre E a gente vai rodar aqui pro dia A gente tá aqui na Plaza de la Espanha Agora E o único jeito de sobreviver Isso aqui é com água Porque tá um calor Aqui a visão pra vocês Muito bonito A gente tem um corredor Que circunda Aqui tem aquela praça Olha só Que aquele chafariz Ah Carol Vamos pra aquele chafariz lá Imagina a aguinha gostosa Que deve tá caindo lá É verdade A gente vai rodar Mas a gente vai terminar o tour Naquele chafariz A gente comprou água aqui Um euro a água Barato De certa forma Quer dizer Cara né Pra estante de água A Carol quer ver o flamenco Mas meu sonho É aquele chafariz lá Pra refrescar Ah A doida Ó a doida Deu a louca Estamos chegando perto do flamenco Aqui agora A Carol já tava querendo Há vários dias ver Ver se a gente consegue Uma pontinha aqui Filmar um pedacinho Vamos ver Vamos ver Acho que aqui Eu acho que eu consigo subir aqui A Carol que é baixinha Pra ver as coisas Tem que ser E matar Né meu filho Vamos ver aqui Acho que a gente consegue um pontinho Aqui agora O que é a gente consegue um pontinho O que é a gente consegue um pontinho O que é a gente consegue um pontinho Bom Mostrando agora aqui É esse igual nós né Nós que é besta Que tá morrendo de calor Ai mas nem moro Vambora Já refrescamos já Agora é só tomar gelinho Já tá doendo a cabeça já Gente que calor Isso aqui é treinamento pro inferno Você tá doida Mas a gente sabia Mas a gente sabia A gente não veio Não venha me enganado A gente voltou na Espanha No verão de novo A gente passou calor igual Mas é bom É bom demais É bom passear Bora olhar as barraquinhas aqui Olha Olha que lindo Vamos levar esse aqui Cara esse tá lindo Tem a placa de Sevilha Muito legal Boa tarde Epa Vamos levar esse? É a dozeira Boa coisa Muito legal Esse Sevilha Ok Vou falar logo Dois filhos Pois Escolhe o outro Pit stop aqui agora Pra ver se a gente aguenta com esse calor Paramos aqui no meio de uma floresta Fica mesmo em frente A praça A plaza da Espanha É logo ali frente E aqui Carol foi ali encher Os garrafões de água Com uma fontezinha Que tem aqui Pode beber água dali É de graça Dá pra encher as garrafinhas também Porque as águas que você compra lá dentro Estão todas congeladas E aqui tem uma fontezinha Que você pode beber água Que tá congelada Encher aqui E aí ela ajuda a derreter o gelo Entendi Aí Carol foi ali Tá trazendo as garrafinhas Já tudo cheia E eu tô aqui Acabamos de tomar A coisinha gelada E vamos morrer de beber água agora E eu tô torcendo Pra dar uma Coca-Cola Tava aqui com Pra não dizer Camisa aberta Olha o braço Graças a Deus Que eu vi com essa camisa E boa Carol, olha Olha o que ela fez Ó, ó Fazendo asneira Derrubando a garrafa Vem lavar a cabeça Vamos lá Vamos lá Que eu tô morrendo de calor Gente Tragam água Tragam garrafa de água De casa Pra não gastar dinheiro Congela no congelador E traga pra cá Que ela vai derretendo Com esse calor Mas bora lá Vou lá jogar água na cara Pra ver se eu aguento Ainda tem muito lugar Pra conhecer aí A gente tá passando agora Pelos jardins De Murilo Muito lindo Mas assim Eu não filmei pra vocês Mas filmei lá Pros stories Quem film Quem acompanha lá no stories Já viu, né A gente tava com muito calor Como vocês viram aí E compramos várias coisas Pra tentar refrescar Só que a gente não tava Olhando pro celular Pra ter uma noção De quanto temperatura tava, né E aí na rua A gente foi atravessar E aí tinha uma tela Daquelas Que tem hora E a temperatura 41 graus Vocês tão vendo A gente reclamando É calor Mas eu não achei Que fosse tá tanto Tá quentinho Tá quentinho Mas enfim Tamo aqui contemplando A vista do jeito que dá Porque tá muito calor Então a gente nem tá tanto Chegueiras mesmo Tá zero paciência já Porque tá muito quente E nosso hotel lá Tem piscina, né Então a gente tá Só esperando a hora Pra ir embora Pra ir tomar banho de piscina Mas enfim Vamos continuar aqui Caminhando E depois de várias ruas rítidas Estamos aqui Em frente a catedral Que daqui a pouco Eu vou dizer o nome pra vocês Eu confesso que eu ia também fazer isso Carol tá ali complicada Fazendo história Falei qual o nome Desse lugar aqui mesmo Casal Buscapé É assim A gente vem andando E vai encontrando Um lugar bonito, viu Mas essa catedral aqui Por acaso É bonita Eu sei que é catedral Porque eu vi num coisinho E só que eu esqueci O nome que dão pra ela Já já eu vejo E já fala É mais bonito pessoalmente Lógico, né A gente mostra aqui Pra deixar vocês instigados A virem conhecer Mas é muito elo, pal Respondendo a dúvida Pra vocês aqui Essa aqui é a famosa Catedral de Seville Que todo mundo conhece Com toda certeza Ela é a maior catedral Da Espanha E a terceira maior do mundo É muita coisa Muito linda Agora eu fiquei na dúvida É a maior da Espanha Ou a maior de Seville Também não sei Boa pergunta Vou pesquisar de novo ali Mas é a catedral de Seville Muito, muito linda E muito grande E tenha paciência Pra esses tiozinhos do cavalo Aqui que eles perguntam Toda hora Se você quer fazer o passeio Ou não Vamos saindo aqui Vamos saindo aqui da catedral De Seville E quero deixar registrado aqui Meu nível extremo De esgotamento físico Isso porque Olha lá, Coca-Cola São seis e dois da tarde Eu não comi nenhuma palha ainda Ou seja Estou vivendo de fotossíntese aqui Sol é o que não falta, né Pelo menos isso Sol está demais aqui Quinta e um graus Carol já falou Deixa eu completar pra vocês aqui Que eu não sei se o Tiago Já filmou pra vocês Mas essa catedral Que a gente encontrou aqui atrás É a terceira catedral Maior do mundo Obviamente a maior da Espanha E a terceira maior do mundo O primeiro lugar fica em Londres, né Em St. Paul, em Londres E o segundo lugar fica lá no Vaticano E esse é o terceiro lugar E assim Essa viagem da gente Tá sendo muito interessante Porque nós não programamos, né Vir para Seville Então não tem roteiro A gente tá simplesmente andando E encontrando as coisas E isso é magnífico Então é gostoso A gente realmente tá com muita fome Inclusive tem paella aqui Paella, né Como eles falam aqui Acho que a gente vai parar Pra comer alguma coisa E depois seguir pra hotel Porque a gente tá bem cansado Tô cansado, velho E com muita fome Tô cagado de fome Mas ó Tanto calor Que os restaurantes Têm esses jatinhos De água Pra ver se dá pra refrescar Porque tá tenso, minha gente Ó Temos aqui comida A gente parou aqui agora Rapidinho Pedimos uma fatia de pizza Bem fininha E uma coca 600 dessa Deu 4 euros tudo aqui Uma coca e um pedaço de pizza Na Chegueiras Aqui agora A gente tá na frente Da Catedral de Sevilha E vocês notaram aqui Eu vou notar que sempre anda Muita bicicleta Muita trotinete Aqui é muito comum Inclusive É uma ideia aí Pra você fazer um passeio Mais ao ar livre E sem gastar um pouco os pés Porque a gente usou, né Meu bem Pela manhã um pouquinho Mas agora a gente tá derrotado Realmente essa ideia Da trotinete E da bicicleta É uma boa E é usado muito Aqui na Espanha É bom pra se locomover, né Rapidamente De um lado pro outro Você consegue E contemplando toda vista Porque como eu falei Nos stories Aonde a gente anda Nas ruas Linhas que você sai Sempre se dá num ponto Com alguma arquitetura bonita Porque a Espanha Ela é conhecida muito Por essas arquiteturas, né Muito antigas Essa catedral, por exemplo Ela tem uma pegada Meio gótica, né Lembra muito O centro de Madrid Então é muito legal Última parada No Burger King E claro Que a gente tinha que Bater cartão aqui Na Sevilha também A gente tá com a meta, né Tia Gueira De comer Burger King Em todos os países Mas o daqui é bem diferente Com essa frente preta A gente quase não Discerniu o que era Aqui o Burger King Se não fosse o GPX Partiu comer, galera Que nós tamo Pela hora da morte Filmar aqui pra vocês Porque pedi Aqui na Espanha Só assim, ó Só nessas telinhas Porque pedi lá dentro Até eles entender O que a gente quer Então a gente vai Pede aqui Já paga aqui E pronto Tudo certo Meu povo Já estamos de volta Aqui no hotel Depois desse passeio Maravilhoso Gigantesco A gente passeou Por vários locais Aqui de Sevilha Agora tá tendo Uma coisa inusitada Aqui a gente tá Aqui fora Na piscina do hotel Vou mostrar um pouquinho Pra vocês aqui A parte fora Mostramos o quarto No início do vídeo Mostrar um pouco A parte de fora Aqui O Carol tá ali Na piscina E na chuva Ao mesmo tempo Então olhada nisso aqui Ó Onde a irmã tá ali Som Chovendo E a beldade na piscina Esqueça tudo O lado de fora Do lado de fora Nosso quarto É esse aqui Gente Mas tá uma abafada Aqui que vocês Não tem noção E aí queria só passar Aqui pra agradecer Vocês pela audiência De sempre Por estar acompanhando Essa nossa viagem De férias Começou lá no Algarve Passamos alguns dias No Algarve Depois viemos aqui Pra Sevilha E só te faço um pedido Deixe seu like Nesse vídeo Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Se quiser pode compartilhar Mas não perca O próximo vídeo Porque o próximo vídeo É a gente indo Num lugar excepcional Aqui em Sevilha Um lugar que A gente se preparou Bastante pra vir A gente já queria conhecer Bastante tempo Não tivemos oportunidade Mas hoje Amanhã no caso Vai ser o dia Amanhã a gente vai estar Indo lá O próximo vídeo Tá show de bola Vocês vão adorar Então se inscreve no canal Deixe seu like aqui E a gente se vê No próximo vídeo Aqui do canal Do Casal Buscapé Um grande abraço Deixa eu continuar Com as férias aqui O Carol tá me chamando Ali pra piscina Eu vou curtir um pouquinho Nossa tá abafado demais Aqui fora Jesus Se a gente saiu Do ar-condicionado Lá de dentro Do hotel Pra cá pra fora Você sente aquele bafo Aquela coisa quente Então vamos aproveitar Um pouquinho aqui E a gente se vê Aqui no próximo vídeo Do canal Do Casal Buscapé Beleza meu povo Tchau 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 Tchau